Olá pessoal, chegando o Mundo Pop para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos. Começando com uma ótima notícia. Rita Lee, de 74 anos, está livre dos tumores que provocaram câncer em seu pulmão. Os exames recentes feitos pela cantora não detectaram mais a presença da doença em seu organismo. E o filho dela, Beto Lee, confirmou a informação e fez uma homenagem pelo Instagram, falando da força de vontade da sua mãe, que manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com bom humor. Rita Lee foi diagnosticada com a doença em maio do ano passado. E desde então, ela se manteve reclusa para fazer o tratamento, recebendo o apoio do marido, o músico Roberto de Carvalho. No aniversário de Rita, em 31 de dezembro do ano passado, Roberto fez um post se declarando a ela. E falando também sobre as provações que eles vinham passando desde então, após o diagnóstico da doença. Mesmo com o tumor em remissão, Rita Lee continuará fazendo exames regulares para monitorar a situação. E muita saúde, né, para a nossa querida Rita Lee. Seguindo com o nosso Mundo Pop, notícias da realeza. O nome da rainha Elizabeth II, monarca do Reino Unido, virou um dos nomes mais pesquisados no Google, após o jornal Folha de São Paulo publicar um obituário errôneo, relatando a morte da rainha. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o erro teria ocorrido por uma prática comum no jornalismo, que consiste em preparar com antecedência textos sobre acontecimentos de grande repercussão. O obituário da rainha fez pronunciamento sobre sequelas da Covid-19, que ela estaria enfrentando, mas foi desmentido em seguida. Em nova matéria explicando o caso, o jornal se desculpou pelo ocorrido e disse que a publicação errada decorreu de uma falha técnica. E a Folha lamentou o erro e o conteúdo foi retirado do ar. Mas já era tarde. Os memes e comentários tomaram conta da internet em questão de minutos. E devido ao erro, o nome da rainha ficou entre os mais comentados no Twitter. Mas o importante é que a rainha está bem e viva. Vida longa, rainha! Girando o nosso mundo pop, além de Rihanna, temos mais uma gravidinha famosa no mundo da música internacional. Britney Spears anunciou que está grávida do seu terceiro filho, o primeiro, com Sam Asgeri. E durante a sua batalha judicial para se livrar da tutela do seu pai, Britney expressou o seu desejo de ser mãe mais uma vez. Mas disse que era impedida por James Spears, que não deixava os médicos removerem o seu deal. E Britney postou nas redes sociais que perdeu peso antes de uma viagem. E depois ganhou tudo de novo. E pensou, nossa, o que aconteceu com a minha barriga? E o seu marido disse, não, bobinha, você só comeu demais. Então ela fez um teste de gravidez e descobriu que vai ter um bebê. Britney já é mãe de dois adolescentes, ambos filhos de Kevin Federline. E na postagem, ela anuncia que não vai mais sair tanto de casa para não ser vista pelos paparazzi. E relembrou as dificuldades que já teve quando estava grávida dos seus outros filhos. Pois teve depressão pós-parto e ressaltou que dessa vez vai fazer yoga todos os dias, espalhando muita alegria e amor. E ainda falando sobre as gravidinhas famosas, Viviane Araújo fez o seu chá revelação e o mistério chegou ao fim. Com quase cinco meses de gravidez, Viviane Araújo descobriu que espera um menino. O bebê, fruto da sua união com Guilherme Militão, recebeu o nome de Joaquim. E caso fosse menina, a criança se chamaria Maria Alice. Aos 47 anos, a atriz e bailarina fez um evento daqueles para descobrir o sexo do bebê. E no momento mais esperado, Viviane e Guilherme se posicionaram em frente a tambores. Ao som de Explode Coração, clássico do Salgueiro, escola a qual ela é rainha de bateria. O ambiente ficou todo azul e os papais corujas se emocionaram. E no carnaval desse ano, a rainha de bateria do Salgueiro finalmente realizou o sonho, que ela esperava há anos de poder desfilar com o barrigão de grávida pelo sambódromo. Viviane Araújo disse que sempre foi um sonho desfilar grávida. E hoje está vivendo esse sonho, que o seu foco agora é cuidar da sua saúde, da saúde do seu bebê, preparar o corpo para ter uma gestação tranquila e saudável, para que o Joaquim venha tranquilo e saudável também. E que assim seja, né? Esse foi o nosso Mundo Pop de hoje. Você sabe, aqui você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos. Até a próxima e te espero. Aquele abraço!